Música De onde vem essa biforça? Por quê? Se o importante é viver É a de você Todo o mistério da vida De onde vem essa biforça? Por quê? Se o importante é viver É a de você De onde vem essa biforça? Por quê? Ou duvada De onde vem essa biforça? Por quê? De onde vem essa biforça? Por quê? Amém, só é vida Vai no sol, pra ser um dia Se você consiga, não é? Se você consiga, não é? Eu quero ver a tua lágrima Tinha de nossa fé Eu quero ouvir minha quadrinha E vejo o sorriso dos palhaços que fazem chorar E não tem essa palhaça do gol para o ferrer Esta vez, eu tô com o risco, eu tô com o risco E onde vem essa força do gol? De volta ao dia que vem É chover, tô com o risco, eu tô com o risco E onde vem essa força do gol? De volta ao dia que vem Oi, ai embalanço, de atorca Fina e o empalho, ó Tula, gente, Fina Lino Hoje a noite eu vou sair e quero te contar Qual é o que eu quero, espero que vá procurar Me tira meu coração dessa triste solidão Fiz essa aí, vou me voar só que dá a mão Eu quero descontar o mundo de prazer Pensar na ratinha com a batida Quero pensar com o teu amor Quero viver com o teu amor Quero viver com o teu amor Quero viver com o teu amor Eu sou a tua voz aí e quero te contar Qual é o que eu quero, espero que vá procurar Me tira meu coração dessa triste solidão Fiz essa aí, vou me voar só que dá a mão Eu quero descontar o mundo de prazer Pensar na ratinha com a batida Quero pensar com o teu amor Quero viver com o teu amor Quero pensar com o teu amor Quero viver com o teu amor É pra você ficar corrigindo sem fé É pra você ficar corrigindo sem fé E a boca da luneira E tudo que aparelha Música 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 Música